Essa é a Dona Marieta. Desde pequena, ela não consegue enxergar, mas alegra outras senhoras com seus talentos. E amizade de Jesus, que é tão bondoso e justo de coração, me entregou para pessoas que me ensinaram a religião. Ao bom Deus eu agradeço de todo o meu coração. Ela é um dos 20,6 milhões de idosos que vivem no Brasil, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Muitos deles em situação de vulnerabilidade social. Em Santa Maria, o lar das vovoizinhas cuida de mulheres que têm até 108 anos de idade. É um trabalho muito gratificante, porque cada minuto que a gente está aqui dentro, a gente está aprendendo com elas. É como eu falo para elas, elas me trazem muita experiência. Elas não têm ideia do que elas me passam, porque elas estão aqui muitas. Nós que trabalhamos aqui no lar somos a família delas. Muitas não têm mais família, as familiares não vêm por algum motivo ou por outro. Então a gente que tem que trazer a entrada daquele portão para dentro, com todo amor e carinho para dar para elas. O Jular, que vive exclusivamente de doações, atende 194 senhoras, ajudadas por 90 funcionários e 10 voluntários. Motivou a vontade de poder ajudar alguém, sabe? Para eu poder me sentir comigo mesmo, poder me sentir uma pessoa que possa não pensar só na minha parte, poder vir e conversar com as pessoas, poder ajudar da maneira que eu posso. Batizada em nome de um navio brasileiro afundado na Segunda Guerra Mundial, a Vila Itajiba carrega um legado de paz e caridade com os idosos ao longo dos seus 67 anos de história. Todos os dias é uma novidade, porque o idoso, o levantado, as partes de higiene, alimentação, mas cada dia para nós tem uma novidade, né? Então a gente fala assim, ah, cuidar do idoso é fácil. Não é fácil, mas também não é uma coisa impossível, né? Nós só temos assim que agradecer os voluntários que nós temos. Então nós temos voluntários que nos ajudam, vou lhe dizer, em todos os setores da casa, desde lá de cima da enfermagem, como nos serviços gerais. Nós temos os briques, nós temos os brechós, que também os voluntários nos ajudam. Fundado em 1949, o abrigo Oscar José Pitã acolhe idosos e idosas de todas as regiões do Estado. Para ser voluntário é bem simples. A disposição fica a critério da pessoa que se dispõe a vir, né? Não impomos horário nem função, fica bem a critério mesmo do voluntário. A expectativa do BGE é de que em 2030 a população brasileira terá a maioria de idosos. Será um país mais frágil fisicamente, mas com muitos exemplos de arte e sabedoria, como o da dona Setembrina, moradora do José Oscar Pitã. Adoro poesia, desde criança eu gosto de poesia. Só eu não escrevo, eu só declamo. Então tem uma poesia muito bonita que eu gosto, porque ela fala muito na época, né? Que é aquela assim, ah, eu queria tanto, como eu queria que a natureza continuasse vertendo amor por sobre a terra, fazendo dos campos verdejantes um tapete de cores, aonde as crianças brincassem por entre flores, sem temores. Ah, eu queria tanto, como eu queria que o século XXI fosse o vínculo de luz, onde todos neles se iluminasse, para que o amor neles despertasse. Ah, eu queria tanto, como eu queria que todos vivessem em paz, e essa paz em toda a terra reinasse, demonstrando a você, irmão e irmã, que é também capaz de criar o vínculo de luz, vivendo realmente o grande amor de Jesus. Para ajudar o lar das vovozinhas, ligue para 2103-2626. Se quiser apoiar a Vila Itajiba, ligue para 3225-5020. Os interessados em ajudar o abrigo Oscar José Pitan, podem ligar para 3221-6460. As instituições precisam de leite, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e de parceiros voluntários. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.